...da creche Maria da Véria Coutinho, mais conhecida como Mãe do Preto, capitaneada aqui pela professora Márcia, a nossa coordenadora principal, Silvão Pérez, que é o nosso conhecimento. Nossos alunos hoje vieram vestigiar a nossa casa, a Casa do Povo, para assistir de perto como funciona a Câmara Municipal de Caxias. Portanto, essa casa recebe a todos o mandato pela professora e pela coordenadora municipal das creches, Silvana Pereira Souza. Seja bem-vindo e fique à vontade. Senhor Pense-Gradar, nos pedindo, Senhor Presidente, Senhor Presidente,